Música Bob Esponja, Bob Esponja! Você viu uma princesa, Bob Esponja? Não vi a princesa não, falaram que ela subiu Subiu pra onde? Vamos perguntar para os amigos, Patrick? Oi! Vocês viram a princesa? Ela foi pro mundo do crack Como assim? Ela foi pra cima, ela subiu Ela em cima, Bob Esponja Nós temos que resgatá-la Ela subiu, ela deve estar presa lá então Isso é uma bosta gigante Isso é tão malícia, cara Abre não Acho que eu nunca vi uma coisa tão bosta Vamos desgatar a princesa que tá lá em cima Tio, vamos pra princesa Vai, caiu Nós temos que fazer um parkour Vamos Mas isso aqui não é de Jesus não, velho Tem que... Porra Olha! Olha! Ah, Bob Esponja vai se foder Ô, louco, tio Isso é goio, velho Fazer o que? Ai, caralho Nossa Calma Calma, calma Você conseguiu mesmo, hein Eu vou ficar aqui, ó Não! Não! Ô, Lula Eu mesmo Você tem... Você... Falta um dedo em você? Na verdade, faltou Nossa! Ó, ó Você sabe pular a cor Eu consegui! Ó, ó Caralho, que que é isso, tio? Olha esse Bob Esponja Eu sou muito bom, tio Opa, 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 opa Filha da puta Vai matar a sua mãe A gente tem que pular na parada Filha da puta, errou, saca Ah, o que tá acontecendo? Acho que exagerei Filha da puta, você me empurrou, velho Pula Pula Onde que anda bem? Isso aqui entrava a parada lá Sou eu Esse é a minha parada Tchau! Tio, caso, mas que jeito você fez pra parar o negócio? É só pular em cima, meu Ó, se eu... Ah! Consegui! 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 Ei, ei Eu vou ficar só observando aqui, ó Olê Terror, terror Tá observando? Vai lá, a próxima parte é só Wow! What? Nossa! Que aconteceu ali, cara? Eu tava brincando o tempo todo Ó, sei que são tudo burros Pra acessão, ó Vai, Patrick Querem ajuda, mano? Ó, calma Ó, ó Como é que vocês se desalinharam? Mas o negócio parece que ele vem de um jeito É assim, ó Ó, sai do meio Então vai, terror Você não é o bão? Você não é o tal tal? Ah, conseguiu! Ah! Foda-se, mano Eu não consegui Meu, a Jadena aqui, cara O que aconteceu com a Jadena, meu? Tendo pra esquerda É o objetivo de vida isso aqui A Jadena tá andando, velho Sozinha, velho Que porra é essa? What the fuck? Sai Vamos com Ah, aconteceu, eu consegui Nossa Ai! Olha a mesa Mano, só falta eu Só falta você Só falta você Puta que pariu Vocês tão torcendo por mim, velho? Fala que não Sim, eu tô até botando uma geladeira aqui Fica a mão daí Olha a geladeira Ô, velho, você pode colocar cotene? Ô, velho, sacanagem Calma Fecha a geladeira Não! Desculpa, eu fiquei errado Mas o que tem que fazer agora? Tem que ir ao contrário É, basicamente isso Aqui, aqui, achei Ai, meu Deus, ai, meu Deus Tô embaixo do terror Tô bugando ele Ai, 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 ai Não, não, não Ai, sem querer Eu tô com os olhos aqui Aí, tô indo Mas que lugar tem que chegar? Tem que passar esses negócios Tem que chegar na princesa Aí, tem que, ó Aqui, ó Tem que ficar usando essas paradas Porque a gravidade tá invertida, entendeu? Nossa, a gravidade tá invertida Nossa, tipo WTF? Morri Ah, eu tenho que ficar embaixo dos negócios, é isso? Ó, mas tem um que fica se mexendo Que mancada Olhando pra vocês Tá todo bugado Sai, Patrick É o Patrick Sai de mim Sai, Patrick É, ó O Bob Spongebio tá empurrando o Plank aí, ó Ó, Fê, não, não Deixa eu ir, véi Deixa eu ir pra mostrar Quanto eu tenho Não, 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 não Ó, ó Ai, tá ficando polindo Ai, 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 ai Ó, ai, ai, ai Não Faz um bug de Siri pra mim Bob Spongebio Não, Fê Esse aqui que trabalha no Siri, não é? O quê? Eu sou Ah, que, que, que Não, é verdade Eu sou o Cosep Eu vou fazer hamburgui Trabalha Você está demitido Vai WTF, velho? Nossa, tem um Patrick no chão Não é, velho? É, mas Não, não Meu Deus Sai Tira, tira, tira O cara tá arrastando Meu, esse Patrick tá me lagando, velho Alguém para Nossa, ele vai ser decepado Mano, eu não aguento ver meu clone ali Eu vou chorar aqui no cara Pronto É uma obra de arte modéstica Matou Caralho, velho Mata Ele tá louco Ele tá goku, velho Meu Deus Tá muito goku Não Pirão gamer, seu autista Eu tô dançando break dance ali Aqui, ó Seja livre Caralho, porque eu posso falar um pouco louco assim Cadê vocês? Então, pessoal A princesa Ela tá ali atrás Esse é o último obstáculo Fala alguma coisa, Bob Esponja Isso foi uma palavra? Isso foi um sim Sim, Bob Esponja Vamos lá, vamos lá Então, pessoal A princesa está ali em cima Patrick O que você tem a dizer, Patrick? Vamos pegar a princesa lá Bob Esponja, vem Vamos pegar a princesa Dança a água viva, Bob Esponja Vamos vender a princesa Patrick, amigão, vem aqui Opa, moleque Vai I do it Nossa, meu Não é possível Eu pulei, só pulei Tem como parar Parado Eita Eita Ele volta Eu estou segurando o portão Tá me travando Para, cara Filtar Alguém segura o portão Dá pra segurar Aí, ó Ela é o Snoop Dogg Calma, galera Tem algo saindo da fumaça Finge Finge que é o Ah, meu Deus Que porra Ué Meu Deus Bateu uma brisa forte Bateu Bateu Galera, finalmente encontramos a princesa Ela veio do Snoop Dogg Era o Snoop Dogg E tio já não deu a brisa, não sei? Caraca Tio Ai, morri, tá louco, véi Peraí Tira esse princesa aqui Tira ela daí Tira Tira Ali, ó Tira ela Bata Snoop Dogg não quer sair Sai, Snoop Dogg Para de ser babaca, meu Como ele? Como o Snoop Dogg Tá me lagando, véi Cara, ele tá me bugando Nossa Gente, o Snoop Dogg É o boss final, na verdade Aqui, aqui no Snoop Dogg Eu não tô vendo os do Snoop Dogg, não, véi Ele tá solto Se liga Nossa Ah, pega a princesa Snoop Não Que tá acontecendo? Eu vou buscar lá Que isso? Aqui, ó Quis no Snoop Dogg Quis no Snoop Dogg Ele tá cair, ele vai cair Opa Ele não tá muito bem Cara, ele tá durão, véi Ele tá durão, véi Ele tá durão, mano Segurei a princesa Princesa, volta aqui Ela vai se matar Ela vai se matar Deixa essa mulher daqui Olha o guarda-costas da princesa aqui Terror, ela não é muito nova pra brincar de morrer Caralho Olha a perna, véi Solta ela aqui, ó Solta, tio A perna tá toda zoada A princesa tá toda morta, véi Derruba, princesa Meu Deus Essa aqui é a princesa Nossa, tá pendurada A princesa da princesa grudou E furcaram Nossa, véi Ela tá toda bugada Nossa Nossa Gente, furcaram Ô, cara, tá dançando Ó, lá, 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 lá Ela tá dançando, ela tá dançando Ah, o que que ela tá fazendo? Meu, o que que porra tá acontecendo? Mano, aqui Eu sei como resolver isso, gente Ô, Cazão Chega aí, chega aí Chega aí, velho Olha o que que tá acontecendo Mano, olha aí Meu Deus Ele tá dançando Coloca alguém, coloca alguém Ela tá dançando, meu Não, peraí O que que tá acontecendo? Peraí Vou fazer o bagulho assim, ó Não mexe com ela Vou pôr um personagem Bota alguém ali Pega o Patrick Pega o Patrick Nossa Vou bater Tá comendo Eita Nossa, o que que tá acontecendo, velho? Olha ali O que que tá acontecendo? Para de matar E aí, Lula Molusco E aí, Plankton Oi, Lula Molusco Cabeçona mostosa, você tem? Oi Sua cabeça parece um cogumelo Ah, eu fiz merda, velho Eu entrei num lugar aqui, não sei onde que eu fui Ele entrou no dois Ele entrou no dois, eu acho Ai, meu Deus O que que é isso? Dois A gente veio da lua A gente veio da lua O que que tá acontecendo? Não sei Ahm 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 Tem armas aqui Tem armas, tem armas Ah, eu acho que é isso aqui Ahm Nós temos que Chegar lá em cima A gente tem que subir as escadas, ó Opa Opa A gente tem que subir ali, ó Ali em cima A gente tem que subir, meu Não, esse mapa é horrível Esse mapa esquece A gente tem que montar as escadas Tchau pra vocês Nossa Vamos pro 5, vamos pro 5, vamos pro 5 Nossa Nossa Eita Como que passa? O que que tá acontecendo? Por que que explode? É Porque é do mapa Não pode ficar muito tempo, senão você morre Ah, caralho Ah, nossa É só ter pulando assim, ó Ah, ah, ah Eu tenho que ser um de cada vez Calma, deixa eu Ó, ó Puf, puf Ah, não Aí, meu Deus Vai, Patrick Eu tô indo Eu tô indo Estou emocionado Vai Vai, Patrick Não Eu definitivamente vou deixar em primeira pessoa Não Vai, 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 vai Tá, tá Tá, tá Pô, pirão Ah Eu esqueci que explode logo depois Eu fui na seca, assim Não Vai, 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 vai Ô, ô Tô vendo isso aí Vai pro esponja Vai pro esponja Vai pro esponja Eu vou ser honesto, velho Eu vou voltar Tá Tá bom, tá meio fofo Mas antes eu vou derrubar o Patrick Puf, puf Não, não, derruba não Derruba não Tô na embala aqui Não Ah Mas acho que não tem como Isso aqui é tipo impossível Tem, tem sim Aqui tem sim Vocês falam só porque criaram o mapa Tem falo Ó, ó, ó Caralho Mostrar pra vocês como você faz Olha aqui, olha aqui, olha Filma eu Tô filmando Eu tô logo atrás de você, tio Caralho, olha o cara tá indo mesmo Vai, 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 vai Ah, não Ai, caralho Não, eu caí É só ir na moral, velho É só ir na moral Tem, tem, tem Só ir na moral Filho, eu tô conseguindo Ó, eu tô chegando Eu caí Ah, não Vamos nesse três aqui Entrei no três Eita por, que merda é essa Cacete agulha, escorregador De gravidade, velho De gravidade, fio Não, 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 não Tio, mas tem que chegar aonde? Ô, é mapa de surf Tem que chegar na lua, eu acho Mas eu tô caindo pra lua, meu Não, morri Mano, que parece que eu tô no espaço cinderal, velho Vamos Ah, você tem que andar no meio do mapa, é isso Ô, você tem que fazer que nem surf Você não aperta pra ir pra frente Você só aperta pra ir pro lado Ou não Ele vai escorregando? Sei lá, na época do CS.6 era assim Você não apertava pra ir pra frente Você só ficava no do A e no D Ah, você vai andar no meio do mapa Ó Se sair do meio do mapa, fodeu Ah, tem que ir no meiozinho? Ah Não, porque ele vai separar, cara Ele vai separar, é a hora que separar Então, aí você pulou no meio do outro Ô, o Cos conseguiu fazer o bagulho Aí você pulou no outro meio, tá ligado Nunca fui bom nesse negócio Eu também não Mas vamos lá, vamos lá Não, uma hora vai Droga, velho Cê gosta? Tio A, calma Eu lembro que não pode apertar W Cê tem que ir só escorregando Você segurando o D Não, a W é outra arma, velho Relaxa, vai Aí, ó, aí, ó Tô conseguindo, é só segurar É só segurar o A O A? É só segurar, tipo, pro lado contrário Não, velho Se você pender pro canto, não vai, não Ah, eu tô indo, meu? Não é possível É, é que eu caí É que não pode sair do embalo, meu Você não pode parar, né? É O 3 é impossível, gente Isso aí é o caminho, vai indo, vai indo Eita What the fuck? Então tá, né? Terminaram o puzzle Eita Caralho Nossa, difícil esse, velho É, meu O bagulho tá louco, tio Cara, tá um negócio muito fino aqui Oi Não, é sério, meu Vem Tá caindo Eita Travou tudo Eita Aconteceu que não travou, não Uxi, eu tô Hã? Cuidado que vai voltar uma hora Agora a gente tem que esperar voltar isso aqui Ai, tá Ah, 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 ah Que... Não Calma, calma, calma Vai voltar Vem, Timo 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 Timóteo Não Não Eita, caralho Aqui Pulou Uh Dá pra pular aqui Caralho Nesse cantinho Não, esse aqui Esse aí dá pra ir direto, eu acho, meu Mas Nossa Pulou Não, 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 não Vou morrer Não, não Zero, não Tem que esperar Ele tá subindo Espera aí, espera aí Eu tô chegando, velho Vocês vão querer esperar? Não Filha da puta Ai, caralho Que medo Nossa Uou Ah Vai, velho Só falta mais esse Só falta mais esse Vai, espera aí, velho Acredita em mim que eu vou chegar Pode ficar sossegado, ó Tá nascendo Do chão, um negócio Pulei em cima Pulei 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 Tô lindo, tô lindo aqui, ó Aê, vamos passando É só esse descer É só esse subir que é nóis Ô, veio uma bateria junto aqui, ó E esse aqui, como que é? Pula zero Vem, 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 zero Não, vem, zero Vem, 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 vem Vamo nesse sete aí Vamo no sete Espera, espera todo mundo, caralho Todo mundo não tá aqui já? Poo Chegamos, cara Espera aí, eu vou no sete Que isso? Mano, nós temos que ir juntos Senão vai ficar Chegou, chegou, chegou Espera aí, galera Vem todo mundo pro sete Vamo tentar mais um tempo Tem um botão aqui DST, doença sexualmente transmissível Não, 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 não aperta Não aperta o botão Não aperta o botão Aê, quem apertou? Uau, Deus Eu vou apertar o botão Como aqui, velho? Que que é? Caralho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aou Morreu, morreu Não, não, não Não, não Meu Deus Isso é o nosso momento Caralho Esse mapa é foda Tio, que foda Cara, DST, AIDS Vamo, pulou Caraca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô chegando Vamo indo, vamo indo Meu Deus Quanta pedra grande Nossa, eu não morri com a pedra Não Cara, é muito grande Tá metendo o migué, né? Ó, tá dando bom Tá dando bom Ah Véi, vai pelo cantinho Tá bom Tô conseguindo Ai, vai Nossa Nossa Tava quase lá, velho Nossa Peraí, peraí Volta aqui Ó, todo mundo morreu Volta aqui Ó Não entra agora Calma aí, calma aí, calma aí Ó, mas eu tô conseguindo Ó Patrick, parece que a princesa está lá do outro lado Mas temos pedras no caminho Fuma todas O que vamos fazer, Bob Esponja? O que vamos fazer? Vamos fumar Precisamos chegar do outro lado Vamos, Bob Esponja Vamos, vamos Precisamos desviar das pedras Vamos Que é o mundo, molucos? Porra, vamos Todo mundo morreu Acabou E morreu É agora É agora, vai Nossa Ai, cacete Cara, isso é muito louco Tio, é da adrenalina, né? Caralho Vai, vai, terror Não Você me salvou Caralho Nossa, veio um disquinho, velho Eu cheguei Eu cheguei Mentira Mentira Você roubou Eu tenho certeza que você roubou Não, velho Eu fui pelo cantinho Eu quase morri Mas deu certo Tem uma vida Tem uma vida Tem uma vida Vou ter que ir de novo Vou ter que ir de novo Mano, a pedra menor Dá pra você pular ela Dá, dá Vai, Patrick Eu confio em você Ah, morreu, Patrick Se fudeu Se fudeu Se fudeu, Patrick Ai, meu Deus Mano Mó pedra de craque É que vocês estão correndo Vocês não podem correr na hora Daí dá mais tempo de reagir Mano, nós morremos por causa Nossa Tô, o terror Tô, o terror Mó pedra de craque, João Mano, nós morreu pelo craque, velho Eu vou ouvir quando tiver tijolão Ai, meu Deus Se você não for correr Você toma menos dano Se a pedra acertar você E você não morre É verdade, é verdade Aí você corre só a hora que dentro Meu Deus do céu Aqui, ó, 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 ó Olha, tijolo Olha, tijolo Tijolo Eita, matiu Tem muita pedra Não dá pra entrar É muita pedra, velho É muito, é muito craque Tô conseguindo, velho Tô conseguindo, velho Tô conseguindo Ai Vem, agora vai, agora vai Vai, 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 vai Vai, todo mundo Vocês vão conseguir Timo morreu Vai, Bob Esponja Vai, Bob Esponja Não Calma É possível Vem, tô dando, tô dando Tô dando não Tô conseguindo Ai Nossa Eu nem fiz Eu vou conseguir Eu vou conseguir Consegui Conseguiu Não Ah, velho Não Aquela pedrinha A pedra que sai, velho No começo, no final Vai, 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 vai Ó, às vezes é um tijolo Um monstro, velho Burrou Caralho Agora vai, agora vai Tá, tem que esperar Meu Deus Vai, vai, vai Eu tô chegando Eu tô chegando Não Sai da frente Meu Deus Eu vou conseguir Eu vou conseguir A pedra caiu No final Eu tô muito longe Não, não Mano, eu vou conseguir Cara, eu morri no último Eu juro Não, crack, não Crack, vai vir O crack vai me matar, galera Eu tô próximo O crack Não O crack O crack finalmente mata Nossa O cara tá rouco já Tô conseguindo Tô conseguindo O cara tá rouco Ah, não tem o que fazer, velho Foi uma pedra muito grande Nem agachada Cara, eu quase cheguei Eu tava no final Vai, vai, vai Eu vou conseguir Eu vou conseguir também Eu vou, eu vou Abaixa Calma aí, gente Vamos todo mundo junto Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Calma Eu vou conseguir, velho Eu vou conseguir, velho Foi, foi Morreu Vai, eu vou conseguir Ai, velho É muito difícil O cara tá dando dor nos dedos Já se acredita Ah, eu quase cheguei nessa coisa Eu vou conseguir Eu vou conseguir Me colou na parede Vai, vai, vai Ah Uh 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 Sua pedra desviou de mim Eu consegui De novo Uh Pulou a pedra Caralho, Terror Você me salvou Vai, Timo Vai, Timo Não Terror, vou honrar a sua morte Calma, calma Vai Vem, vem, vem Calma, tô conseguindo Nossa Calma Oh Uh Eu posso terminar? Eu tô aqui, velho Não, vai ter meu cacete Vai demorar Vai esperar, galera Olha lá, 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 lá Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu tô conseguindo Nossa Tô conseguindo Vem, 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 vem Ah Mano, eu tenho que conseguir Nossa Ô, velho, negócio agora a gente precisa gravar mais não, velho O negócio é pessoal Eu vou ter que conseguir essa porra É, meu É uma questão de honra Ih, fudeu, fudeu, fudeu Ah, você me matou, terror, porra, velho Uma questão de honra passar isso aqui agora Mano, vai tomar no cacete Colar na parede Eu consegui já Vou esperar vocês aqui Mano, tem hora que Que para de ver Que pedra, velho Nossa, fudeu Mano, eu quase consegui, velho Só vi uma última pedra do além, assim, me matou, velho Vai, agora Pulou Uh, passei também Vai, eu tô atrás de vocês Vamos Não conseguiram Não conseguiram Consegui Eu tô chegando Calma, todo mundo tem que conseguir Eu tô aqui Não Meu, vem uns que vem em grupo assim, meu Nossa, canada Não, velho, tem um aqui, não tem o que faça, não, velho Jesus fala, ele vai morrer, pronto, morreu É, cara Bora subir ali, pirão Uh, vai, terror Vamos lá, vamos lá Vai, vai Abaixa, abaixa Corre, corre, corre Corre, corre Eu tô conseguindo, terror Relaxa Vai, 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 vai Vou conseguir Ó, pedra vindo Fudeu Fudeu Esquerda Esquerda A gente tava muito perto Eu vi o Patrick ali Ó o tijolo do caralho Terror, só espera o time certo pra ir, terror Você é muito burro, terror Você não sabe o time certo pra ir Boa de time, eu quero que se foda Eu só quero ir, velho Tem umas aqui sem chance Então eles são muito grandes, velho Nossa Morreu Ih, morreu Tô conseguindo Tô chegando, tô chegando Tô chegando também Nossa, tô muito perto Não, sério Você morreu agora Yes Yes Agora sou eu Falta o 8 Falta o 8 O 8 O 8 é o último Tem que abrir Tem que botar essas torradeiras ali, ó Aí, ó Ajuda aqui Bota Bota as energias aqui Vamos, vamos, vamos Vamos Tu Não Pega as paradas Encaixa lá Como que pega? Aperta aí Daí é só levar até lá Tá queimado essa aqui Como é que pega? Aí, aí Eita Eita Você matou o cara com a bateria, meu Ali, ó Bota o noto que tá vermelho Só mais um, só mais um Não encaixou, não encaixou Tem um que tá zoado Vocês nem encaixaram ali, ó Gente, você bugou o negócio ali, meu Deus Ah, a cabeça O que? Eu tô tentando arrumar o bagulho Ah, meu, sério O que tem que fazer? É que botaram a bateria de um jeito que eu não sei como O bagulho bugou, véi Peraí Peraí, 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 peraí Eu consigo, consigo, consigo Ah, meu Deus Aí Tá abrindo Tá abrindo Vai, vai Ai, meu Deus Oito fio, agora vai, pai É Matrix, véi Que isso? Bob Esponja, Bob Esponja Não sei, só vai É um labirinto É labirinto Que da hora Que porra é essa? Se encostar, morre Não Ó, labirinto louco, véi Eu tô indo, véi Eita, porra Oh, não Eu deveria ter junto, não? Pois é Aqui até cortou junto Aqui é, aqui é Aqui o caminho é Eita Ah, velho, labirinto é sacanagem, véi É por aqui também Meu, quem conseguir é rei Meu, só tô indo, meu Sei lá, tá indo muito reto Ali, ó Tô vendo a saída ali Peraí, espera Por onde você foi, casal? Cara, eu fui, sei lá Eu corri pra uma parada e fui indo Ah, não, eu tô tão perdo Eu não sei explicar Meu Deus, acho que eu vou conseguir, meu Agora eu me perdi, eu tô sem ciência de direção, véi Peraí, que eu vou Eu cheguei, eu consegui Eu vou esperar vocês Eu vou esperar vocês pra entrar Ali, zero, ali Vem, 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 cara Vamos, vamos A princesa tá aqui Aê Ela é linda Leva a princesa, leva a princesa pra lá Vamos, leva, leva a piranha Porra, porra Tchau, princesa Peraí, essa é a princesa? Entrem na princesa Travou 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 Travou, alô Alô Travou tudo Acabou Você fez A princesa A princesa bugou o suco A princesa era o vilão esse tempo todo Não Você sabe o que tem lá no fundo do cu da princesa? Sacanagem Gente, tem crack Essa foi a história Do Siri Cascudo e a princesa do crack Limpei Continuo travado Continuo travado Aperta cá, se mata Continua a mesma coisa Quer dizer, vai no console e escreve kill Nossa, você buga Continua a mesma coisa Não, bugou mesmo, cara Não tem A morte é a última opção, galera É a morte, gente Se mata Que merda, ô Bob Esponja Filha da puta Caralho Bugou o bagulho Abre o console e escreve kill É a única opção, Plankton Kill Está na hora E morreu Você viu o cara que eu não queria ir bosta no show, velho É, meu Essa foi a história da princesa do crack E como o crack só leva à morte É isso Princesa Cracuda É uma história, galera É uma fábula